Bote em 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 b Mais bizarro que é coisa easy Passou por hombo e tá sentado em banda Vou te embogar e se, vou te embogar e se Pero tos porque é a mídia que banda Mais bizarro que é coisa easy Passou por hombo e tá sentado em banda Mais bizarro no MC, vou te rombo Tô porque bem-me de lá, tanto puta horto Pero rame bizarro comigo é tóchpo Bota bizarro e tá lá, tanto me empoloco Cinta de mi yoga na casa e pique belmi Pisa-me pa mi lora, sujombo a que a ti Me bula-te en auto-passa, tengo a dope a ti Pisele 10 minutos, me tá subiendo e snelli Me llega a su casa e ele tá cana de cerveja Me dala na sanca cana, vai pa tem bol tu perde Pisele tal do pofando, vai quita su cerveja Pisele tal do pofando, vai quita su cerveja Sintando a mesa e pique aqui e pine lingerie Me pira o aque pique, que pisando e pique Quito friquetino tarrapa, se tem poquito Upi na limita, to a wota base Telefonte upload, que ta rima Bota imbogaisi, bota imbogaisi Perotos bogeap, me ja que vanda Mabisabu, que cointa easy Vosso bohombu, tá cinta dembanda Bota imbogaisi, bota imbogaisi Perotos bogeap, me ja que vanda Mabisabu, que cointa easy Vosso bohombu, tá cinta dembanda Bota imbogaisi, pelota blota belmi Enterdia manda me as stressmi Vosso a esitución da complica Bota imbogaisi, peromaisi No wari ku bohriba, com tablaachi Kun no kewami, bonta o grupo grande Ma pidi tata per bendišanami Passo ta yenislang, esmai ku ami Panangki brahami, nada blota prei Mi di anga, wara, tomi di mi safe Limpejente mungvalem, ta da tei Prebobo, stands ripami, pa bo si de grey Vodimogaisi, vodimogaisi Perotos bogeap, me ja que vanda Mabisabu, que cointa easy Vosso bohombu, tá cinta dembanda Mabisabu! Transcrição e Legendas Pedro Negri